Boa noite, rapaziada. Hoje tá diferente. Eu vim aqui pra gente poder fazer a filmagem da rapaziada e tá faltando luz. Olha que caos tá isso daqui. Tudo bem? Tranquilo? Olha só o caos que tá. Assim não dá. A gente paga impostos caros e a galera não resolve nada. Cadê a rapaziada aí pra poder fiscalizar isso aí? Olha só. Ônibus que é grande, vai, mas tá caro. Ai meu Deus, isso vai dar caô. Vai dar caô. Aí eu tô aqui, e aí meu camarada? O que que a gente tá fazendo? Tá de fofoca aí. Rapaziada, eu vim pra filmar, mas aí... Não, não é fofoca. Tá fofocando pelos outros aí. Não, não, não. Que isso? Olha tudo bem com a senhora. Não, tudo bem. Então, faz mais isso. Rapaziada, eu vim aqui pra filmar, mas aí acabou a luz. E olha o caos. Olha o caos. Olha o caos. Assim não dá. Autoridade, cadê vocês? Meus camaradas. Isso vai dar caô. Não é isso, rapaz. Vem cá, vem cá. Eu tava com saudade de vocês. Tem um tempo que a gente não se vê, que você viajou aí. O que você fez no dia dos namorados? Eu fiquei lá na minha catacumba, aquela coisa, né? Osso com osso, aquela coisa. É, mas tem que ir, né? Então, não dá pra cantar. Rapaz, mas não tinha. O negócio pegou fogo. Pissão, sabe o que que é, né? É, rapaz. É, se não dá. Lá de Natal, Diego, Liliana. A família Rodrigo. Olha o cabecinha. A rapaziada da família Rodrigo. É, Diego, né? Diego. Diego Rodrigo, viu? Um grande abraço. A mãe, a Josefa. Olha, eu quero em agosto ir comer uma comida típica. Eu, agulha típica, sim. O grande, o grande... Não, rapaz. Rapaz, tu quer complicar. Não, não tem sentido. Não, sim. O grande malevolência, coitado, tá no breu maluco lá dentro. Ele tá falando assim. Ele tá falando assim. Ah, cadê? Eu quero ele. Ah, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá, meu mestre, querido, né? Olha o breu que tá isso aqui, rapaz. Ah, meu Deus. Você tá escuro demais, rapaz. Quem você tá molhendo aqui, rapaz. Oh, rapaz, sai aqui, rapaz. Ah, rapaz, esse dentaca miserável. Não, não, não. Eu moro aqui, rapaz. Eu moro aqui, rapaz. Oh, meu Deus. Então é isso, né? A gente vem aí mostrar. O que você já aprontou enquanto acabou a luz? Eu mostrei, velho. Rapaz, ela vê, né? Sem luz tá muito bem, né? É, né? É só você ter a visão além do alcance. Olha só. Esse é o carrasco lá de onde ele mora. É o pai dele. É o pai dele na época medieval. Era assim que ele resolviu os problemas na época. Pegou o dinheiro emprestado e não pagou, a gente cobra. Olha só. Pois é. Pois é, a luz não tá aquela maravilha, né? Não tem contra-regra, né? Não tem contra-regra pra ter luz. Ah, meu contra-regra hoje não vai trabalhar. Eu também não vou pagar os impostos dele, meu dinheiro. Você manda um beijo pra sua loja de Natal? Outro beijo, de novo. Vou mandar aqui, é... Pra Dona Liliana, viu? É... Pro seu Diego, Dona Josefa... É... Né? Família Rodrigues. Família Rodrigues. A Luciana do programa lá, virtual. Dona Luciana do programa virtual, viu? Deixa eu ver mais quem. Ó, rapaz, porque eu falei de manhã, eu falei com Agnello, meu camarada Agnello. Isso. Estaremos em São Paulo, na Tatuíca. Tatuíca, rapaziada, viu? Aguarde o Monsanto aí. Deixa eu ver mais quem. Ítalo Naná. Essa mistuca é um menino em Portuga, né? Aquela coisa, né? Um abraço, viu? Sim. Um abraço, Ítalo. Viu? Essa parada aí, rapaziada. É... Hoje... Se não voltar também, tem outra que eu vou fazer mais tarde. A coisa é... A coisa é... Você tá muito estranhado. Não, rapaz, não é isso. Ó! Aaaaaaah! Rapaz, vai voltar! Que maravilha! Mas tá, a luz voltou. Vamos ver se a gente consegue mostrar o trabalho agora. Cadê? Que maravilha! Ó, agora bem velhosa, hein? Ó, que maravilha. Aaaaaah! Que textura maravilhosa! Nossa! Mais tarde, meu camarada... Desculpa, qual é o seu nome, meu camarada? Renato, rapaz. Grande Renato, viu? Grande Valeu, Valência. Tá todo feliz lá. Voltou à luz. Eu vou lá me despedir com ele. Já mandei abraço pros meus camaradas. Me adicione lá no Facebook. Então é isso. Mais tarde, meu camarada Alexandre vai mostrar o final dessa tattoo. Porque eu tenho que ir embora pra Catacumba, aquela coisa, né? Então vamos lá. Ó, os prêmios de 1999. Ó, o grande mestre. Olha que que o som é esse. Não! Olha quanto tempo a gente não se fala. Eu tava até com saudade. Bigode! Sai daqui! Rapaz, esse cara é intrujão, rapaz. Olha, jogo de lua na sala do mestre. É assim? É que ele fica? Eu também tenho cara de malvado. Então é isso, rapaziada. A gente volta... É... Amanhã... Ah, rapaz, cortou meu clima. Rapaz, paga isso. Ah, sim. Ah, a gente volta amanhã. Diretamente. Doas leis. Doas leis.